Muito bom dia pra você que tá me fazendo companhia do outro lado da telinha. Prepara seu cafezinho, se ajeita no sofá, que eu te trago agora as principais notícias do campo. E você vai ver! O tomate é uma cultura de grande importância no cenário nacional. Vamos conhecer uma bela produção de tomate e cereja. Aprenda a fazer um delicioso limoncello. Perspectivas de abastecimento de fertilizantes no Brasil. Tudo isso e muito mais você vê agora comigo aqui no Torobá Rural. E vamos começar agora o nosso programa de uma forma especial. Quem não gosta de um tomate e cereja, não é mesmo? O Brasil é um grande consumidor dessa fruta e um eficiente produtor. E você vê agora! O tomate é uma cultura de grande importância no cenário nacional. Muito apreciado por seu sabor, seja naturo ou processado, é uma das hortaliças mais consumidas no mundo. O Brasil não só é um grande consumidor de tomate, mas também é um eficiente produtor desta hortaliça. No cenário de tomates para processamento, é o quinto maior produtor mundial. E no segmento de tomate de mesa, também destaca-se tanto pelo volume produzido como pelas tecnologias disponíveis e adotadas para a produção. Menores e mais saborosos que os tomates normais, os tomates cereja ultimamente foram caindo no gosto dos consumidores brasileiros. A produção em peso do tomate comum é bem maior do que a variedade cereja. Enquanto em um hectare de tomate comum colhe-se em média de 120 a 180 toneladas, na variedade cereja colhe-se de 40 a 60 toneladas. A diferença de produção por hectare é compensada pelo valor agregado que a variedade cereja possui em relação ao tomate comum, tendo um preço pago ao produtor bem maior. Quem não gosta de um tomatinho grepe, não é mesmo? E para entender um pouquinho mais dessa bela produção, vou conversar com a Ademir. Ademir, conta para nós como começou a história de vocês na produção do tomate grepe. Bom, nós começamos com o tomate grepe já há alguns anos, né? Mas a partir de 2013, nós iniciamos um processo de cultivo em sistema orgânico de produção. Então, essa área já vem sendo cultivada em sistema orgânico desde 2012, foi certificada em 2013, né? E a gente entrou no tomate grepe com a questão de uma sucessão do mercado. O mercado ali acabou que tem uma certa demanda, né? O produtor acaba sendo guiado pelo mercado. E nós entramos movidos para essas duas questões, entre as questões de cultivo orgânico e também questões de mercado. Estou vendo aqui que vocês plantam diretamente no solo, é isso? Sim, a gente prioriza o plantio, né? O cultivo direto no solo. A gente consegue aproveitar melhor a questão de água, de nutrição, né? E um custo menor no trato cultural. Depois de plantado, quanto tempo vocês começam a colher? O tomate grepe, ele tem um ciclo um pouquinho mais rápido, então em torno de 80 dias após o transplante, 70, já inicia a colheta já. É início de colheta. É rápido, é um processo rápido. Ele é bem rápido. Ele dá uns 20 dias mais rápido que os tomates convencionais, os tomates que a gente fala de italiano, os saladetes, né? Ou os longa vida, né? Cada pé desse que a gente está vendo produz quanto? Então, essas plantas aqui, elas devem chegar em torno de 8 kg por planta, no final do ciclo. É um ciclo longo, dá um ciclo de em torno de 8 meses, né? É um ciclo um pouco maior do que o tomate italiano. E o que que difere esse tomate de um tomate convencional? Eu falo assim, esse tomate livre de agrotóxico, orgânico, de um tomate convencional. Bom, o cultivo orgânico, né? Ele tem alguns princípios básicos, né? Então, ele trabalha toda a questão. Nutrição, controles de pragas, de doenças. Então, não se usa nada que tenha um processo, oriundo de processos químicos, né? Isso na parte de nutrição, são tudo produtos com base orgânica ou produtos extraídos de rocha, sem processo de extração quimicamente, né? São todos produtos permitidos pelos certificadores, pelos certificados. E na parte do controle fitossanitário, nós temos produtos também certificados, permitidos para o uso da cultura orgânica. E, então, se você pegar, colocando assim de uma forma bem correta, não se tem nada de químico nesse cultivo. Desde a nutrição, até os tratos culturais, controle de praga, doença. E a questão também de erva daninha, ela é feita toda manual. A gente não tem utilização nem de herbicida no controle orgânico, tá? Maravilha! Realmente, gente, é fantástico. Olha isso! Eu estou encantada com essa produção. E a gente andando aqui, a gente vê como ela está saudável, né? Sim, essa cultura está com um desenvolvimento, a gente fala, normal, né? Só por questão de condução, como que vai proceder? Ele já chegou aqui no final. Já chega numa altura e depois tem que ser conduzida, porque ela vai até uns 30 metros. A gente teria condição de fazer como uma parreira, né? E fechar, mas a gente opta por fazer o seguinte. Isso aqui ele vai voltar, ele vai descer novamente. Essa estufa aqui, ou algumas em particular, elas têm problema, de repente, de algum problema de solo, né? Esse aqui, no caso, não tem. Mas para evitar o enraizamento, que quando você faz o contato no solo, ela acaba enraizando essa haste. Então, a gente acaba fazendo esse processo na condução aérea, né? E é menos trabalhoso, vamos dizer, praticamente o custo é menor, né? E o papel da Emater nisso tudo? Me conta qual que é o papel da Emater? Então, a Emater, né? Ela, hoje, o IDR, ela tem, assim, o trabalho na região de produção orgânica começou há praticamente 30 anos atrás, né? Iniciativa de uma engenheira da Emater. E nós, enquanto instituto, o nosso trabalho é dar assistência ao produtor, né? A gente tem o processo de capacitação do produtor que tem interesse em ser produtor orgânico. Nós temos um sistema chamado Treino Visita, que a gente pega o produtor desde o prantio, preparo do solo, acompanha ele por cinco meses até o final da colheita. E fazemos também a gestão da propriedade. A gente entende que o nosso papel, além de levar assistência de como produzir, também orientar o produtor de poder avaliar no final do teu ciclo, se isso deu rentabilidade, se trouxe lucro, né? Qual a diferença do sistema orgânico, do sistema convencional, para poder, realmente, ele ter um conhecimento da tua realidade, da propriedade, da sua realidade financeira, que é o que importa para ele, né? Maravilha, Ademir. Eu vou conversar um pouquinho agora com o Luiz Henrique, vem para cá. Que é o responsável aqui dessa maravilha, né? É muito trabalhoso? Um pouco trabalhoso. Tem como... não tem jeito de usar agrotóxico para fazer controle de algumas pragas, então a gente sempre tem que estar em cima, olhando, vendo se está... como está sendo essa incidência de praga, se está... por exemplo, atrás, se começou a entrar, a gente tem que trabalhar com precaução, né? Quem não trabalha, na verdade, tipo assim, ah, entrou, tem que passar o produto para poder matar ela. Então a gente tem que passar o produto para ela não entrar, que depois que entra, já dá mais trabalho ainda para controlar. E eu estou vendo que são abertas as estufas, né? Elas não estão em um ambiente absolutamente controlado, né? É. Nós optamos por deixar aberto até por conta de polinização. O vento ajuda a polinizar, a abelha, entra mais abelha para polinizar também os tomates, e acaba aumentando um pouco a produção e rendimento de frutos. As abelhas vêm naturalmente? Naturalmente. Legal. Agora, gente, eu vou experimentar um tomate, porque eu vim numa roça dessa e não comer esse tomate maravilhoso, que me falaram que é doce. Então vamos lá. Bem doce. Parabéns. Excelente. Parabéns pelo seu trabalho, que está realmente lindo, e a gente pode ver isso. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, que está realmente lindo. Falar de qualidade e sabor é falar dos produtos Cevale. Hum, que delícia! Quando a gente vai ao supermercado em busca de alimentos com qualidade e procedência, fica mais fácil quando logo encontramos os produtos Cevale. É só pegar e colocar no carrinho, porque a gente já sabe o que está levando para casa. Uma família de sabores que vai dos cortes de natura, termoprocessados, temperados, aos mais práticos para quem vive naquela correria. São cortes de frango e peixe para a sua família sair da rotina com praticidade, variedade e sabor. São mais de 23 mil associados e 11 mil funcionários comprometidos na produção e distribuição desses produtos para o Brasil e o mundo, com o selo de garantia do produtor. Isso que é prosperidade, hein, gente? Sabor que dá gosto de levar à mesa. Sua família merece mais momentos assim. Procure no supermercado mais próximo e experimente. Qualidade se leva à mesa assim. Cevale! Apoio 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 Apoio